Isso, pode sentar, viu, Vitor? Pode sentar. Isso, beleza. Que idade você tem, Vitor? Dez anos. Dez anos, né? Ótimo. E você tem mais filhos além dele? Tenho de dois. De dois, né? É, um dois anos. Certo, beleza. Ótimo, muito bom, viu? Então é uma síndrome de Latoreth, tá? Tá fechado o diagnóstico? Tá, já tá vindo. Você viu dois casos do meu ali? É igualzinho. Os dois casos que eu tenho só, não tenho mais. Seu filho é o terceiro, beleza? É importante. É, ótimo. Muito bom. Tudo bem, Vitor? Tudo. Beleza? Ótimo. Você tá nervoso? Uhum. Um pouquinho, né? Uhum. Ótimo. Beleza. Então é uma síndrome de Latoreth, tá? Obrigado, hein? Valeu. Tchau. 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 Obrigado.